Uma cerimônia realizada hoje no Palácio do Planalto marcou os 400 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Márcia Fernandes acompanhou esse evento e traz as informações ao vivo pra gente. Oi Márcia, boa noite. Oi Catiúcia, boa noite pra você, boa noite Vanessa, boa noite a todos. Olha, nessa cerimônia foram assinados vários atos pelo governo federal, inclusive um projeto de lei que vai ser enviado ao Congresso Nacional e prevê a regulamentação da mineração e da geração de energia elétrica nas áreas indígenas. Esse projeto contém íteis que regulamentam atividades como extrativismo, garimpo, agricultura, pecuária e turismo nessas áreas indígenas. E segundo o governo federal, nesse projeto também tem um outro item que prevê que pessoas não indígenas podem trabalhar, praticar o garimpo na região, mas apenas com autorização dos indígenas que moram lá. Bem, um outro texto que foi aprovado aqui, um outro decreto, foi um revogaço, que revogou 300 decretos que, segundo o governo federal, atrapalhavam a legislação. Desde que começou o governo de Jair Bolsonaro, 2.300 decretos já foram revogados. E ainda hoje, durante essa cerimônia, foi assinado também um decreto que cria o programa Mais Luz para a Amazônia, que pretende levar energia elétrica para 70 mil famílias na região da Amazônia, principalmente famílias que têm baixa renda e vivem em áreas rurais, assentamentos rurais, também áreas indígenas e quilombolas e também energia elétrica para postos de saúde e escolas. Já na área de ciência e tecnologia, foram assinadas ainda decretos que prevêem a promocação do acordo de salvaguarda entre Brasil e Estados Unidos sobre o Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, e também um outro decreto que aprova a criação de uma estratégia nacional de segurança cibernética. E agora você vai conhecer alguns dos atos que foram tomados pelo governo de Jair Bolsonaro nesses 400 dias de governo, na reportagem de Luana Karen. O 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família foi uma das medidas adotadas pelo governo nos 400 dias de gestão. Daiane se dedica exclusivamente ao filho Arthur, de 3 anos, diagnosticado com autismo. Sem o Bolsa Família, a dona de casa teria dificuldades para cuidar do pequeno. Tem a questão do uso da fralda, medicação, no momento é só meu marido que trabalha, são até mês passado a gente pagava passagem, passagem para cá, passagem para lá, então é uma ajuda que vem muito grande. Na assinatura da medida provisória que garantiu a parcela extra às mais de 13 milhões de famílias atendidas pelo programa, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do ato. O 13º assinado agora, não me entendeu, é uma grande conquista dessas pessoas que tanto necessitam e ficaram esquecidas por muito tempo. A saúde também recebeu atenção especial nesses 400 dias, com a ampliação do programa Saúde na Hora. Agora, o horário de atendimento das unidades de saúde da família foi estendido para os períodos do almoço, da noite e também aos finais de semana. Os municípios que aderem ao programa recebem recursos extras do Ministério da Saúde. Desde que ampliou o horário de atendimento, esta unidade de saúde no Distrito Federal mais que dobrou o número de pacientes. Rosana conta que nunca saiu do local sem receber atenção médica. Eu, pelo menos todas as vezes que venho, consigo um atendimento de excelência. As ações também se estenderam para além do território nacional. Na Antártica, o governo reinaugurou a Estação Comandante Ferraz. A estrutura anterior havia sido destruída por um incêndio em 2012. Agora, com as instalações novinhas, pesquisadores de todo o país poderão estudar o inóspito continente gelado e como ele influencia o clima do planeta, por exemplo. No discurso de inauguração, o vice-presidente Hamilton Mourão destacou a importância da presença brasileira na Antártica. O presidente Bolsonaro, comprometido com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, com a pesquisa, ele fez todo o esforço para que se terminasse esse trabalho e deixando claro, mais uma vez, esse comprometimento com a pesquisa e com o desenvolvimento. Em outra frente, o presidente Jair Bolsonaro foi a diversos países para estreitar as relações comerciais. O último foi a Índia. Em encontro com o governo local, assinou 15 atos. Entre eles, o que permite a cooperação em bioenergia e um para promover trocas na área de petróleo e gás. O mundo começou a olhar de maneira diferente para nós. Em todas as viagens que eu fiz para várias partes do mundo, nós somos muito bem tratados. Confiança acima de tudo.